Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Grandene referentes ao terceiro trimestre de 2023 e os nove meses 2022, 2023 também para acompanhar a evolução. Vamos começar aqui com os números comparando base anual 3T22, terceiro trimestre de 2022 contra o 3T23 agora, base aqui trimestral o 2T23, segundo trimestre de 2023 contra o 3T23 agora também, os nove meses 2022, nove meses 2023 e alguns indicadores ali também. Vamos começar aqui pela margem EBITDA recorrente que passou de 15,7% para 21,2%, ganho de 5,4 pontos percentuais. Margem bruta de 39,8% para 45,5, ganho de 5,6 pontos percentuais e a margem líquida de 24,4% para 19,5 queda de margem menos 4,9 pontos percentuais. Receita líquida 713.000 para 689 aqui, 714 arredondando, uma queda de 24,7 ou menos 3,5%. Já o lucro bruto passou de 284.000 para 313, ganho de 10,2% ou 28,9.000 e o EBITDA recorrente passou de 112,4.000 para 146, excelente ganho de 29,9% e o lucro passou de 174.000 para 134, queda de 39,9.000 ou menos 22,9%. Pontos positivos aqui, ganho de EBITDA um ponto positivo e pontos negativos aqui, né? Redução de lucro e redução de receita. O mercado, novamente, eu sempre falo que não é fã de redução de receita, né? Redução de receita é redução de capacidade de lucro aí. Já aqui no 2T23 para o 3T23, a margem EBITDA recorrente passou de 11,5% para 21,2, uma variação de 9,7 pontos percentuais para cima. Margem bruta de 40,9 para 45,5, ganho de 4,6 pontos percentuais e a margem líquida de 12,3% para 19,5, ganho de 7,1 pontos percentuais. Ganhos de margem aqui estão bons, vamos ver os números então, receita líquida de 463,6 mil para 689,1. Excelente aqui, tá? Um ganho, uma evolução de 225,4 mil ou 48,6%. Já o lucro bruto passou de 189,5 mil para 313,3. Ganho de 65,3% ou 123,8 mil a mais. EBITDA recorrente 53,3 mil para 146, ganho de 175% ou 92,9 mil a mais. E o lucro passou de 57,3 mil para 134,2. Um avanço aqui de 77,3 mil ou 134,6% a mais. Na base trimestral os resultados estão excelentes, estão muito bons aqui em todos os aspectos, ganho de receita, ganho de EBITDA, ganho aqui no lucro, muito bom. Margem subiu também, excelente aqui, tá? Observando novamente a variação anual ali, a redução de receita, ok? Porém aqui na base trimestral, tudo excelente. Vamos ver os 9 meses então. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixa o like, curta o vídeo, isso é muito importante para a relevância do vídeo. E também inscreva-se no canal caso não tenha feito a inscrição. Vamos verificar agora os 9 meses 2022, janeiro até setembro, contra o mesmo período de 2023. Margem EBITDA recorrente passou de 12,7% para 17,8, ganho aqui de 5,1 pontos percentuais, muito bom. Margem bruta 37,6 para 43,1%, ganho de 5,5 pontos percentuais. E a margem líquida, infelizmente, teve uma leve redução aqui de 2,1 pontos percentuais, passou de 20,9% para 18,8. Receita líquida passou de 1,7 bi para 1,6. Queda de receita aqui, menos 4,4%. Isso é um ponto de atenção, ok? Queda de receita pode limitar o crescimento do valor das ações, ok? Lucro bruto 657,5 para 721, ganho de 9,7%. EBITDA recorrente passou de 222,6 mil para 298, ganho de 33,9%. E o lucro passou de 365 para 314, uma queda aqui de 13,9%. Aqui na base dos nove meses, precisamos ficar atentos em relação à queda de receita e à queda de lucro, ok? Normalmente, aí vem atrelado, né? Caso a margem não suba, houve aqui a queda de margem. Então, é muito importante, tá? O mercado não gosta de queda de receita, né? Queda de receita é uma potencial queda de lucro, né? Mesmo que a margem líquida suba, o lucro suba, mas com queda de receita, acaba ficando aí em algum momento insustentável, né? Tomar atenção aqui em relação a este ponto, ok? Isso pode limitar o crescimento do valor das ações. Vamos verificar agora aqui a receita líquida nos últimos 12 meses, está em 2,4 bi. O lucro nos últimos 12 meses está em 517 mil e a margem líquida é 21,2%. Excelente margem líquida aqui nos últimos 12 meses, muito boa mesmo. O lucro por ação 3T23 ficou em 15 centavos. O lucro aqui por ação nos últimos 9 meses, 2023, está em 35 centavos. E nos últimos 12 meses está em 57 centavos por ação. Valor da ação considerado aqui R$6,88, PL 12 meses está em 12, um pouquinho acima dos padrões que eu particularmente acho interessante para o cenário econômico atual com as empresas bem enxutas. Um PL legal aí está abaixo de 10, ok? Abaixo de 5 com a empresa dando lucro, melhor ainda, porém não está elevado, né? Apenas comentando aí porque a situação econômica aí, né? A bolsa está bem enxuta, então tem pouquíssimas empresas aí com PL acima de 12 dando lucro, né? Então aqui o PVP está em 1.78, o valor patrimonial por ação R$3,86. Quer dizer que nós estamos pagando aqui 1.78 vezes R$3,86, aqui o valor patrimonial por ação, estamos pagando R$6,88 por uma empresa aqui de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$3,86, ok? Então aqui a gente usa esse indicador para ver se a empresa está cara, se a ação está barata, se a empresa está cara ou se está barata. Então em conjunto aqui com o PL, isso pode indicar que a ação esteja aí um pouquinho cara, comparando aí com as demais empresas da bolsa com base no atual cenário econômico bem desafiador, ok? Mas com a queda da Selic aí, isso está trazendo um certo ânimo para o mercado, né? Em momentos aí de vacas gordas, o mercado realmente opera com o PL mais elevado, opera com as ações aí bem mais caras, ok? Mas ainda não estamos lá, vamos ficar de olho nesse ponto aqui então, ok? PL e o valor patrimonial por ação aqui acaba nem sendo tão sério isso aqui, né? Mas é importante monitorar para que não vire uma bolha aí, né? Desde que a empresa continue dando lucros, ok, isso aqui tende a se manter elevado até acima de 2 aí, porém ficar de olho no PL e ficar de olho na receita, ok? Cara de receita ali é muito sério. Número de ações aqui, não teve variação do 2T23 para o 3T23, valor de mercado 6.2 bi, dividendos nos últimos 12 meses foi bem gordo ali, 19.3% e o resultado financeiro líquido foi positivo aqui em 50 mil. Excelente, vamos ver então um pouco o histórico da ação aí, para ver onde é que ela está, se já cresceu muito, tem espaço para crescer este ano, ela começou o ano valendo R$6,12 com base na última cotação aí R$6,90, que está diferente aqui do valor que eu estou utilizando para os cálculos, porque tem uma leve variação de R$0,02, porque eu estou utilizando o fechamento anterior em relação à data da produção deste vídeo, ok? Mas está bem próximo aqui, então a gente vê que mesmo com o resultado não teve grande variação, né? Então um leve ganho aqui de R$0,78 ao longo do ano ou R$12,7%. Já olhando um ano atrás aqui, a ação estava sendo cotada a R$6,87 com base na cotação atual R$6,90, ela está aí no mesmo valor praticamente, né? A variação aqui de R$0,03 ou 0,4%, porém é importante observar que ela pagou dividendos aí, tá? Aqui no gráfico não estão, os dividendos não estão descontados, ok? Aqui é o gráfico original, a gente pode colocar os dividendos aqui para você ver quando é que ela paga dividendos e quais que foram os valores. A gente vê um bem grandão aqui de R$1,11. Ah, parece que não é tanto assim, né? Porque a Petrobras paga lá R$1,70, R$1,90, a Vale paga R$2 e pouco, só que com base no valor da ação aqui, né? R$6,90 aqui estava R$8,23. Com base nesse valor, R$1 aqui, R$1,11 acaba sendo bastante, né? Aqui mais R$0,07, aqui nós tivemos mais R$0,01. Então a Grandene aqui acaba sendo uma das queridinhas, né? Em função dos dividendos, né? Mas é importante ficar de olho na receita agora, ok? Olhando aqui um pouco mais além, gráfico mensal, ó, um histórico bom aí de dividendos, né? Passou um bom tempo aqui na casa dos R$5,00, subiu aqui em 2017, 2018, para os R$9,00. Antes da pandemia aqui ela chegou a bater ali os R$12,00, R$13,00, R$12,99, R$13,00 praticamente. Voltou aqui, teve uma leve alta aqui também em 2021. Aqui nessa época a taxa Selic já estava começando a aumentar a partir do segundo semestre de 2021 e muitas ações passaram a cair, né? Então isso aqui é um movimento referente à alta da Selic quando ela começou e aqui é em relação à pandemia. Aqui no mês 2 tudo desabou, né? 2 e 3 depois começaram a subir de novo, se animaram e aí a Selic começou a aumentar e as ações começaram a descer. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Grandene. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima!